Que é dia de deslocamento aqui, a gente vai pegar o ônibus doturno aqui de Rotimim até Dalat, que é a nossa próxima cidade. Mano, a parada aqui é muito confusa, velho. Tipo, a gente já tá 20 minutos esperando. Aí, teve um menino que apareceu aqui, que tá conversando com a Renata, que aí ele explicou pra gente que é assim, ó. A gente tem a hora do nosso ônibus, só que a hora do nosso ônibus só serve pra determinar que a gente vai esperar 20 minutos, aí é o nosso ônibus. Então, tipo, a cada um minuto vem um ônibus e a gente tem que ficar perguntando pra ver se é o nosso ou não. É muito louco, por que que não pega só e marca o horário do ônibus e o horário do ônibus sai o ônibus? Só tô agradecendo por juntar aquele calor insuportável, sabe? É, mas começou a chover aqui, já parou. E o cara que fica ali na porta, ó, vendo os tickets, ele só balança com a cabeça assim e não fala nada. Uhul, parece que chegou o nosso... Esse é 50F também. Vou deixar a mochilona aqui, ó. Obrigada. Nós vamos tirar os pedidos? Sim, sim. A gente tem que tirar o tênis, ó, porque é bem limpinho o ônibus. Obrigada. Obrigada. E é assim que o ônibus caminha, olha os caminhas, como é que soa. Caraca, velho, apertadinho aqui, hein. O nosso é o B8. Não, é B10 e B11. B11 e esse é B11. Qual? Esse é B10. É só olhar em cima. Não tem nada subindo ali, ó. Ah, tem um negocinho pra você pegar. Nossa, eu chutei a pessoa. Nossa, gorda. Que loucura é essa, velho. Muito bem. Muito bem. Obrigada. 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 Comfortável, hein. Caraca, velho, que da hora, mano. Muito bom. É que pra gente, eu tenho R$1,60. Tô tranquilíssimo aqui. É, eu também. Olha, ele tem pra carregar o celular, ó. Aqui tem luz, ó. Ar-condicionado. E dá pra fechar, né, ó, cortina. Renata vai ter que fechar os dois, ó. Todo deitadão. Caraca, que confortável pra caramba, velho. Vou dormir um monte aqui. Ninguém vai entender. Chegamos aqui na rodoviária de Dalat. Renata, vai procurar o Chateau Bus aqui. Renata foi perguntar, o maluco deu um esporro nela, velho. Aqui, ó. O que que tá escrito ali, ó? Oi, tá frio aqui, hein. Tá meio frio mesmo. O que que tá escrito ali, ó? Free Car Service. E aí a gente pega esse Free Car Service pra onde? Pra... Pro centro da cidade. Mas não tem que dropar num lugar específico? Tem, mas aí eu vou pôr aqui no Google Maps. Entendi. E é só o cheirinho do que tá por vir, porque a gente vai fazer check-in só meio-dia. Agora é cinco e meia da manhã. Mano, a gente tá esperando o Chateau Bus aqui, que é um service de transporte gratuito. Que tem daqui da rodoviária até o centro. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá uma galera aqui, só que a gente não entende qual é o que a gente tem que pegar. Aí a Renata pergunta pros caras, os caras só falam, ó, espera aí, espera aí, espera aí o que, velho? Encontramos pessoas jovens aqui, que vão ajudar a gente. A gente já mostrou pra onde a gente quer ir. E elas falaram que vão perguntar pra um moço ali da van. Tá muito engraçado isso aqui. Renata só fala, eu posso esperar, mas esperar o quê, meu Deus? Ninguém sabe o que a gente tá esperando. É bom que são cinco e quarenta e oito da manhã. É, a gente tem tempo. Parece que chegou o nosso momento. Vamos deixar a nossa bag aqui. Não era o nosso momento. Vamos ter que esperar mais um pouco. Mas é tipo, é muito da hora, porque eles falam assim, ó, eles gritam de um lado pra outro assim. Aí eles falam, ó, você espera aqui. Mas tipo... Mano, quem sabe que a gente tá aqui esperando e que vai vir buscar a gente? Ninguém. Renata ali, ó, boladíssima. Conseguimos. Não sei como, mas deu certo. A gente entrou numa van. Eu não sei pra onde a gente tá indo. Renata, bota no Google Maps e vai acompanhando. Se chegar a hora da gente dropar, a gente dropa. É isso. Ainda bem que eu tenho 60 por cento de bateria. O mais engraçado, o cara tentando dar zoom no celular da Renata, só que não tem zoom, velho. É o mapa. É o mapa, cara. Ele só falou, senta no final que você vai ser tipo o último a descer. Deve ser nove minutos, é o mínimo. Sério? É. Porque eu não sei quantos lugares ele para, né? É, pode ser. Vamos ver. Daí, ó, total de 10 minutos. É, é que ele deve estar indo direto. Deve parar em outros lugares. Partiu. Pra lá. Conseguimos, meu Deus. O Garia deixou a gente. Deixou a gente a 280 metros. Temos três minutos a pé. É, porque tem esse hotel aqui, ó, River Prince, que eu acho que deve ser bem famoso aqui na cidade. E a pessoa lá da nossa homestay, é, disse pra, como ponto de referência pra gente, pra gente descer. Cara, é loucura. Tipo, é seis horas da manhã e todo mundo tá na rua. É tipo assim, enfim, fazendo qualquer coisa, mas tá todo mundo na rua. E a gente já, já teve uma, já teve uma palhinha ali do, da cidade ali e, cara, é muito legal. Bem bonita a cidade. É muito bonito. Só que a gente tava muito, assim, num lugar escuro, assim, com isso o filme. E aí não ia dar pra filmar legal, mas tamo bem empolgado aí pros próximos dias. E aí a gente conseguiu chegar aqui, no lugar que a gente vai ficar hospedado. Conseguimos fazer o check-in mais cedo, pagamos 40 reais a mais, 20 reais por pessoa. E eles deixaram a gente fazer o check-in mais cedo. Na verdade, eles deixaram não, a gente comprou o check-in mais cedo. E... Vamos ver como é que é o nosso quartinho aqui. Olha, que bonito. Bonitão, ué. É. Cadê a chaminha? Onde eu deixo? Não tem... Aqui, ó. Olha, que legal. Mesinha pra trabalhar. Caminha. Tem uns armários aqui. Ó, bom bonito. Ó. Olha, que lindo esse lençol. Esse lençol. Tem luminária ali. Tem luminária ali. Armária. Um banheirinho. Aqui o negócio da tábua, que a gente já conhece. Banheirinho, simples. Não tem box, mas tá bem limpo. Já dá pra perceber, ó. Tem shampoo, tem luminite. Tem tudo. É, só não tem box. Ah, mas a gente tá acostumado já. É, mas gostei, viu? É isso aí. E gostei lá de dentro também. É. O hotel é, tipo, aqui, do lado de fora. E outra coisa que ela falou, o que acontece? A nossa diária, beleza, a gente pagou 40 reais a mais pra entrar mais cedo. Porque a gente chegou bem mais cedo, né? Chequinha às duas da tarde e chegou às seis da manhã. E aí, a gente pagou 40 reais. E aí, ela falou que o café do último dia, se a gente quiser pagar, né? Porque a gente só tem quatro cafés na nossa... Na nossa... No que a gente pagou. É 5 reais por pessoa. Muito barato, velho. Exato. Então, no último dia aí, a gente paga. Não tem problema. Depois que a gente chegou ali no nosso quarto, rapaz, a gente dormiu na cestita. Mas a gente tava muito cansada, né? É. Agora são três e meia da tarde. Três e cinquenta. Quatro horas da tarde. A gente vai sair. Vamos dar um rolê aqui pra comer alguma coisa e tal. Mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Olha que legal. Várias... É... Pessoas, assim, sentadas na rua, vendendo coisa, né? Vendendo fruta, vendendo frutos do mar, essas coisas. Você percebe aqui bem... Acho que aqui é mais autêntico, assim, sabe? É. Essa cidade. É uma cidade menor, né? Vou pesquisar agora quantos habitantes. Mas você percebe, tipo, uma vida, assim, bem mais... Os vietnamitas vêm muito pra cá, né? Essa é a cidade de Lua de Mel preferida deles. É isso aí. Eles vêm muito pra cá pra passear e não tem muito tour, tem muito passeio. É bem legal. Tem vários cafés, assim. Tem vários prédios estilo europeu. Então, quando a gente fala que é tipo a Paris do Vietnã, é por isso, né? Tem toda essa questão das pessoas que vêm pra cá. Pra Lua de Mel, essas coisas. Muitos cafés também. Essas... Essas fachadas, assim, ó. É bem legal porque é diferente ali de Hotmin, pelo menos, a parte que a gente tava, né? É uma cidade que não é plana. É. Ela tem... Eu já tô cansada. A gente subiu uma ladeira ali, bicho. Mas é... Nossa, tão bom. Tá muito fresquinho, assim. Você vê que todo mundo tá de blusa. É... Não tá pra blusa também, mas tá friozinho, assim. Tá bem gostoso. É, não é aquele calor que a gente transpira o tempo inteiro. Tá que nem aqui o mercado? Não, não. Não? Não. E olha que legal. A gente achou uma padaria bem grande aqui. E eles fazendo o barminho, ó. Que é aquela baguete que a gente já comeu. Tem de tudo, né? Deve ter porco, frango, peixe... É, isso aqui é peixe. Ó, deve ter tipo um patê, assim, ó. Ah, tem um negócio aqui que eles comem que é patê de porco. Que eu acho que é difícil. É isso aqui, ó. É. Ó, tipo uns embutidos, ó. Olha que lindo. Caraca. A padaria de São Paulo. É, bem legal, ó. Muita coisa. Eu acho que essa aqui é uma sobremesa. É, tem uma sobremesa aqui que parece um creme de abacate, né? Eles botam abacate com sorvete e leite condensado. Ó, pã pra comprar. É, ó. Baguete. Baguete. Bonito. Ó, macarrão. Donuts. Ó, isso aqui deve ser salgado, ó. Porque tem uma pimenta e maionese, ó. É. Muito legal, né? Cara, olha que legal. O bolo de gelatina, ó. Eu gosto desse bolo de gelatina. O budinhozinho, né? É, o budinhozinho. Bem legal aqui, né? Bonito. É, bem legal. Aqui é assim, ó. Aqui é assim, ó. Capacete do Pikachu, ó. Chegou no nosso prato um cocôrinho de porco. É carne de porco com arroz, que eles chamam de broken rice. Que é tipo, o arroz, é... Sabe quando o arroz não tá inteiro, o grão? É o que sobra. É isso que eles comem tradicionalmente. Porque no passado, sobrava aí das plantações de arroz, as famílias mais pobres, né? Ou de fazendeiros comiam. Então, tem isso. Isso aqui é pele de porco brita. E isso aqui é torresmo. Então, é porco de várias formas. É isso aí. O meu é tipo uma bisteca com porco, com um bolinho aqui que eu não sei o que é. Com porco também. Renata tá quebrando tudo ali. Tem tipo uma gavetinha, ó. Você pega os talheres, ó. E parece que é uma franquia que começou lá em Hotmin. E aí expandiu pra cá e parece que é bem famoso. Agora vamos pegar um pedacinho de porco. Tá bom? É feito na churrasqueira, né? Na churrasqueira. É. A gente passou ali na churrasqueira. Tava com cheirinho de churrasco. Boa. Muito bom. E ali depois do almoço, a gente já tá voltando de novo lá pra nossa hospedagem. Começou a chover de repente. A gente ia dar uma volta ali, ia explorar um pouco. Mas aí com essa chuva a gente deu uma desanimada. E tamo voltando. Até porque a gente quer continuar. Tá friozinho, né? A gente quer continuar descansando. Aí a gente tava precisando aí de um dia meio que sem fazer nada. E tamo aqui no meio dos locais, ó. No meio dos becos. Aí tipo assim, a Renata, a gente tava vindo, a gente veio por aqui. Aí a Renata falou, meu, como é que passa a moto aqui? Aí passou um minuto, uma porrada de moto passando aqui. Os caras na maior velocidade. Como é que passa a moto nessas escadas? Eu não sei. E assim, uma coisa que eu percebi, tem muito mais restaurante, tipo pra turista mesmo. Assim, bonitinho, né? Tem muita opção de comida ocidental. É, ocidental. Tô perdida, tô perdida. É bem legal assim, os locais. Café, bem bonito. Os locais são bem bonitos, são bem arrumados, sempre bem limpinhos. Até as barraquinhas de rua, né? É, são super arrumadinhas. São super arrumadinhas. Outra coisa também, tem várias pizzarias. A gente já viu pelo menos umas três, quatro passando aqui. Coisa diferente, uma loja da Adidas ali. A gente tá bem num centro bem famoso, assim, movimentado e tal. Ó, é muito legal aqui do lado direito, essas senhorinhas que carregam as coisas, ó. Desse jeito, com esse chapéuzinho, é muito legal. Nós vamos passar agora, várias senhorinhas ali vendendo fruta, legumes, frutos do mar. Ela sentadinha ali com o chapéuzinho, é muito legal, ó. Ó. Polvo. Ó lá, legume. Hello. Ah, thank you. Você vê, ela me ensinou a falar oi. A gente tá aqui hospedado nessa rua aqui. É bem legal, tem tipo um... Assim, eu acho que é um córrego, né? Hoje passa aqui até... É um canal. É um canal que eles chamam, mas ó, tudo bonitinho, ó. Com as plantas, ó. Tudo bem cuidadinho. Aí, pra lá tem mais coisas. Pra lá tem mais coisas. Eu acho que deve dar lá no lago, lá. Tem mais comida de comida, será? Eu acho que sim. Quer dar uma olhada ali? O lago é pro lado que a gente tava indo. Ah, tá. Hoje é só uma pequena exploração daqui da nossa região. Ó lá, mais uma peixaria aqui, ó. Ó que legal. Lula. Ó os camarãozão, que bonito. Bem legal, ó. Legumes, ó. Aqui, galinha. Estamos começando hoje mais um dia aqui na cidade de Dalat. Dalat é um super ponto turístico aqui. Uma cidade super turística aqui do Vietnã. Os casais vêm aqui pra fazer lua de mel. É conhecida como a cidade das flores. Então, vocês podem ver que tem flores em todos os cantos aqui. Também é conhecida como a pequena Paris. E hoje a gente vai conhecer o centro da cidade. E olha que legal, ó. Aqui tem vários postinhos vendendo buquês, assim, de flores em todo canto, tá? É super comum. A cidade hoje tá movimentada, hein? E a cidade aqui é bem menor, né? Tem 200 mil habitantes. Só que vocês podem ver que o trânsito continua sendo vietnamita, né? Então é doideira. E hoje a gente aproveitou pra sair porque os últimos dois dias só choveu. Então a gente ficou mais lá no nosso hotel. E agora vamos explorar a cidade. Precisa atenção, hein? Ó. Ai, que engraçado. Motos, 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 mais motos. Aqui é assim, meu. Pra atravessar você tem que se impor, porque senão você não atravessa nunca. E essa cidade é cheia de subida e descida, né? É, ela não é panda que nem a gente tava acostumado lá em... E nós estamos perdidos, como sempre, que as ruas aqui não são retas, né? É tipo umas ruas que entram em lugares aleatórios. E aí a gente não consegue seguir nem com o Google Maps. Ai, que doideira. É, ó. Isso aqui não é rua, mas o Google Maps manda vindo por aqui, ó. E as motos passam aqui. As motos passam por aqui. O que é muito louco, mas é verdade. Essa sobremesa é super famosa, ó. É super tradicional daqui. É tipo um creme de abacate com sorvete e leite condensado. Falam que é top. Depois a gente vai provar. Ó, esse aí é barato, 30 mil. Esse aí reais. Quer provar? Tem que pegar um? Vamos pegar um? Vamos. Ah, ó. Já veio ali, ó. Vamos ver como é que é. Mas bem bonitinho aqui, ó. Assim, aquele caos organizado, né, ó. Ó, já veio o avocado aqui. Sorvetinho. Tem tipo uns chips ali que eu não sei do que é. Bom. Não é muito o seu sabor? Bem, bem doce. Bem. É sorvete de coco. Lasca de coco. Lasca de coco fritinha. Isso tá maravilhoso. Aham. É que eu queria pegar mais sorvete também. É tipo assim, fez um latifúndio ali na parada, né. Não solta nem a pau. Não, não. Bom. Bom, mas é bem doce. Do jeito que eu gosto. Do jeito que você gosta. Creme de abacate eu adoro. E a gente tá acostumado no Brasil, domingo, tudo fechado, né. Olha como é que é isso aqui, ó. Tem uma coisa que a gente percebeu também à noite, né. Tipo, à noite não tem hora, meu. Meia-noite a galera tá... É muito parecido com a Tailândia nesse sentido, né. Eles têm uma vida noturna, assim, pelo menos a gente percebeu lá em Hotimim e aqui também. Bastante ativa, né. No dia que a gente veio pra cá, que a gente pegou os slipbús, é tipo a gente 10 horas da noite andando na rua lá em Hotimim e o pau torando, velho. E chegando 6 horas da manhã aqui também. Também, todo mundo na rua. É. Então, é bem ativo, assim. Parece que eles não dormem nunca. E a gente, acho que já comentou, mas uma coisa boa aqui da Latte é que fica a 1500 metros em cima do mar. Então aqui tá fresquinho, tá gostoso, né, pra andar. É, a gente tá andando aqui como num lugar normal, assim, sem ficar transpirando, aquele calor absurdo. À noite a gente tá dormindo sem ar-condicionado. Nem ar-condicionado tem no quarto porque não tem necessidade. E a gente se cobre ainda pra dormir. Isso é bem legal aqui. A temperatura máxima aqui, tipo, no ano, acho que chega a, sei lá, 25 graus, 27 graus no máximo. Então agora tá bem gostoso. É, lá, quando a gente tava esperando lá o slipbús, a Renata tava conversando com o menino do Vietnã e ele falou que ele é daqui, né, ele mora lá em Hotimim, só que ele quer voltar pra morar aqui por causa do clima. É, que aqui o clima é muito melhor. E aqui o clima é muito melhor. E agora a gente tá tentando achar uma agência de turismo pra fazer um tour amanhã, porque ele é, assim, tudo que é pra visitar é longe, né. E aí ou a gente pegava uma moto, alugava uma moto, ou a gente ia com a agência. Parando pra mostrar os morangos. Olha que legal. Aqui é bem conhecido, né, por morango. Tem muito tour pra fazenda de morango, mas por esse clima mais friozinho, né. Então em todo lugar vende morango. Ali, happy day, achamos. Reservamos nosso passeio aí. Não foi barato, foi tipo uns 90 reais, né, 90, 100 reais por pessoa. E lá a gente ainda vai ter que pagar as entradas, né, dos lugares, que vai dar mais uns 100 reais por pessoa. Mas, assim, como é tudo longe, a gente teria que alugar uma moto e ficar indo, tipo, 20 quilômetros, 5 quilômetros, saindo aqui da cidade. Acho que é por isso que fica caro, né, porque não é, tipo, tudo numa direção só. Você tem que ficar se deslocando em direções opostas. Então a gente achou mais fácil, né. É, mais fácil. Mais um ATM ali, ó. Tem uma chuva de ATM. Tem vários lugares pra sacar dinheiro, viu. Só que é bom sempre sacar dinheiro, porque não são todos os lugares que aceitam pagamento com cartão. Então, ou se eles aceitam pagamento com cartão, eles te cobram 3% de taxa. Então acaba sendo mais fácil você sempre ter dinheiro à mão. Chegamos aqui no lago. Descemos aqui uns 300 metros ali da agência e já demos de cara aqui com o lago. Olha que bonito. Ó, que bonito. É, bom. Muita gente fazendo pedalinho, né. Muitos passeios assim, família, né. Ó, que legal. E ó, que interessante. Não sei se vai dar pra ver, mas aqui... Dá pra ver. É a réplica da Torre Eiffel. Lembra que eu falei que essa é conhecida como a pequena Paris? Isso daqui é uma antena, na verdade, né, de uma empresa de telefonia. Mas é a réplica aqui que eles têm da Torre Eiffel. Essa daqui não dá pra subir. Cara, dá até uma dor de cabeça, né. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E hoje é domingo. É loucura. Cara, que loucura mesmo. É muita gente. E aqui tem o quê? É 200 mil habitantes, né, só. É. Caraca, velho. Não parece nem um pouco com a cidade de 200 mil habitantes que a gente conhece do Brasil, da Argentina. Não, tá louco. É muita gente, cara. E acho que agora estamos chegando no Flower Garden, que é o Jardim das Flores. Vamos ver se é aqui mesmo. Tá meio difícil da gente achar, né. Lá tem alguma coisa, uma placa. Bom, flor tem por aqui. Mas o Flower Garden não é aí. Não, isso aqui é uma praça aleatória que a gente tá. O Flower Garden é tipo um lugar com muitas, muitas, muitas flores. Que a gente não tá conseguindo achar. Na sombrinha pra tentar achar. É isso aí. Renata tá chegando à conclusão de que ela, tipo, inventou totalmente, cara. Esse Flower Garden não tem nada a ver com o lugar que a gente tá. Porque agora eu coloquei Flower Park. A gente pede 30 minutos andando. Não, é lá no rio. Ali embaixo, sabe? É, é aquele lugar. Agora, é aqui, ó. A gente veio assim, ó. Ó. A gente fez isso aqui e atravessou. Aí, lembra que eu falei ali? Ah, depois a gente dá uma olhada ali. É. Naquelas flores lá. É lá. Eu acho que é lá. É lá. Não é aqui, entendeu? Tudo bem, a gente... Mas aqui tá bonito também, ó. Tem umas lindas flores e tudo. Mas isso aqui tem essas flores lá também. Mas não são essas lindas flores. São outras lindas flores. Vamos lá, vamos voltar então. E, ó, a gente comentou hoje que... Aqui a vida noturna é bem ativa, ó. Isso aqui é um domingo, 8h30 da noite. Olha como é que tá, ó. Pessoal na rua, tudo comendo. Muito da hora. Meu, e é impressionante a quantidade de gente... A gente tem que sair, viu? É, vamos por aqui, ó. Porque senão a gente não sai. As motos prenderam a gente, ó. A quantidade de gente na rua. Num domingo, tipo, 8h30, já quase 9h da noite. Já dá pra baixo. Já dá pra baixo, né? Eu acho que deve ser naquelas luzes lá, aí, ó. A gente tá indo no Night Market que tem aqui. Galera, eu tô chocada aqui. Toda essa galera tá na rua. É. A gente tá indo no Night Market que é bem famoso aqui, de Dalat. Muito legal aqui, ó. Pô, ainda bem que a gente veio, né? A gente tava meio com preguiça de vir. De sair de casa, essa hora. É, porque nós somos desses, né? Independente do dia... Dá pra ver daqui, ó. É ali, ó. É ali, ó. A gente desce aqui, ó. Cara, é impressionante a quantidade de gente, meu. Ó, a moça vendendo morango aqui. Que é bem famoso. Ixi, agora ficou truncado, hein? Agora ficou congestionado. Ai, meu Deus. Cuidado pra você não se queimar aí, ó. Ela vai passando com um braseiro. Aí tem que tomar cuidado pra não se queimar. Eita. Eita, tô sendo atropelado aqui. Meu, olha aqui. Isso sim é o Night Market, velho. Olha a quantidade de coisa aqui. A quantidade de gente. Roupa. Deve pra lá, mais pra frente vai ter comida. Vamos ver ali, o que que tem ali, ó. Aqui é a pizzinha, ó. Deixa eu ver. Pizzinha é bem famosa, ó. Ele faz na brasa ali, ó. Ó, vários espetinhos. Hello. Hello. Frutos do mar, ó. Espetinho com lula, com um monte de coisa. Ó lá, ele está fazendo a pizzinha, ó. E da hora, é na brasa, ó. Uma coisa que a gente percebeu, que tem muito aqui, é loja de coisa de segunda mão. Tipo preixó, mas não é coisa velha, zoada. É coisa boa, coisa cuidada, só que é de segunda mão. Olha que legal, a senhorinha, com essa balança, assim, que eles carregam. Uma coisa que é bem interessante que a gente viu, tem uns morangos, que eles são vendidos, meio... não sei se é o tipo de morango ou se ele está meio verde ainda, ó. Olha que legal. E olha que bonita as sorambuesas. Aquela prateleira de cima, ó, o morango branquinho, ó. Talvez seja um tipo de morango, né? E olha o tamanho das sorambuesas, ó. Tem uma cara de delícia. Delícia. É, tudo fruta de clima mais frio mesmo, né? É, está muito lotado. E eles são bem ativos na venda, né? Você chega, eles já vêm em cima. E a gente não se animou muito pra comer nada por aqui, é mais petisquinho, né? Renata não gosta de petisquinho, ela gosta de volume. Comida. A gente vai voltando lá, sentido nosso hotel. É 500 metros daqui. É, bem pertinho. Mas eu vou ouvir, porque... Ah, pra gente conhecer, né? E aí a gente vai encontrar alguma coisa aí no meio do caminho e a gente come. Não tô entendendo nada. E a gente veio comer um prato típico aqui que chama Bun Cha, que a gente não faz ideia como é que come, mas veio assim, ó, veio umas carnes, uns rolinhos fritos ali, uns noodles aqui aleatório. Acho que é umas albôndegas. De porco. É, uns... Uns rolinhos primavera. Uns primavera. E uma sopinha ali, ó. É isso aí. Um alface. E aí, será que eu posso comer? Será que esse prato é nosso mesmo? Eu acho que sim. A moça veio até aqui, olhou e tipo... Acho que sim. E vamos experimentar, né? Primeiro eu vou aqui na sopinha, né? Não sei se essa sopinha você toma assim. Muito boa essa sopinha, né? Só que eu tenho minhas dúvidas se a sopinha, a gente toma essa sopinha assim, né? Não, eu acho que tem que enfiar o noodle dentro. Ah, é isso, né? É. É, acho que é. Tipo assim, ó. A galeria deve estar olhando pra gente e do tipo, o que vocês estão fazendo? Mando de doido, velho. Não sabe nada. É, o noodle tá frio, né? É, então. Vai jogando aos poucos, não põe tudo, porque senão esfria só a sopa, né? Não vou comer tudo. Não vou mandar tudo. Acho que é isso, ó. Não sabemos se é isso, mas é isso que a gente tá fazendo. Vamos ver. E se a dona do restaurante achar estranho. Mano, acho que é isso. Vamos lá. Tá legal, hein? E aí vem tipo umas coisas assadas, né? Eu acho que isso aqui é frito, hein? Meatball. Apimentada? Não. Thank you. Mano, que delícia, velho. Parece uma cafta, assim. Ah, muito bom. E é assado. Vamos molhar aqui nesse molhinho. Cara, provadíssimo. Eu só não sei o que a gente vai fazer com esse alface. E nós vamos encerrando a nossa aventura aqui por Dalat de hoje. Foi muito legal. A gente adorou aqui a cidade. Tem surpreendido a gente bastante. A gente já tinha lido que aqui era muito legal, mas assim, é bem legal mesmo. É, e é bem diferente, né, de tudo que a gente viu até agora. Então, tá sendo bem legal conhecer esse outro lado. É, tem o cachorrinho ali que tá latindo pra gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Então é isso. Tamo junto. Valeu!